Babaca! Mexe com meu irmão não, seu palhaço! E fica no chão! E aí, tudo bom? Prazer, meu nome é Brianna Nasky. E hoje a gente tá aqui pra começar um novo jogo no canal. Que se chama Life is Strange True Colors. Este é um jogo do mesmo universo de Life is Strange. Só que conta uma outra história, numa outra parte desse mesmo universo. Muito incrível, cheia de mistérios, cheia de minijogos. E também muitas habilidades especiais. É um jogo que eu gosto muito, faz muito tempo que eu não jogo ele. Ele foi lançado em 2021. E eu espero que você curta essa aventura comigo. Lembra que se você gostar da gameplay, você pode se inscrever no canal. Deixar sua curtida e comentar o que você tá pensando. Pra poder continuar encontrando gameplays incríveis como essa. Life is Strange é um jogo cuja narrativa segue as escolhas do jogador. Suas ações e decisões terão impacto no decorrer da história. Então, Alex. O dia é finalmente aqui. Pegou dia, hein, Alex? Você foi no grupo de grupo de companhia por 8 anos. Nós passamos muito nessa época. Nós temos. E agora você finalmente vai para viver com seu irmão. Ela tava no orfanato? Haven Springs, Colorado. Nossa, Alex é linda, né, gente? Questões? Questões? Como assim, questões? E questões que ela tem? Não tem menina, meus amores? E o segredo é esse que você tem, Alex? O que você quer se tornar uma garota normal numa cidade normal? O que isso significa? Capítulo 1. Lado A. Será que a gente vai ter um lado B? Um lado C? Um lado C? Um lado C? Algo que eu amo da estética dos jogos, desse estúdio, né? Que faz o universo de Life is Strange. É exatamente isso daqui, gente. Você se sente... Você se sente dentro de um universo. As cores, o sol, as plantas, tudo assim... Ai, eu não sei, gente. É uma sensação muito legal, eu gosto muito. E a Alex, ela já tem todo um estilo alternativo, né? O cabelo de ladinho dela com franjão. Ela tem... Ela parece que tem um piercing no nariz. Ela tem um óculosão vermelho, headset, camiseta, jaqueta dela. Bonito. Espaço bonito. E bora se encontrar com... Com Alex, que eu acho que é o nosso irmão, né? Na ponte. Olha essa ponte, coisa linda, gente! Tanto de flores. Será que eu vou ter que ficar fazendo ponta aqui na... Nossa, olha esse riacho, que coisa linda, gente! Eu jogo esses jogos aqui, eu tenho vontade de me mudar pra uma região como essa. Olha, que lugar lindo! Por mais que numa chuva, vai dar medo de morar perto desse riacho, né, gente? Ok. Nossa, que vista linda! Acho que eu teria menos crises depressivas morando num lugar desses. Poder abrir minha janela assim, ó, respirar o arzinho e ver a natureza dessa forma deve ser uma coisa totalmente diferente. Pressione barra de espaço pra sair do momento zen. Ah, os bichinhos! O que é isso? É alce? É um alcezinho? Nosso rancho! Vamos fazer o rancho nasco! Quero muito! Plantinha, aguinha... Alex! Gabe! Ah, eu sou o Alex! Perfeito! Olha o Gabe! E aí, Gabe? Gabe é nosso irmão? Nossa, p***! Isso é realmente ele! Eita, o irmão! Tudo bom? Oh, O que é o protocolo para se reunir com a sua irmã longa e perdida depois de 8 anos? Abraçar! Eu sou legal com o abraço se você está. Eu gosto de abraço, gente! Eu gosto de contato físico! O que é o meu irmão? E que irmão bonito, hein? É o irmão dela! É tão bom te ver novamente. Não meu! Eu não acredito que você está aqui. Acertei. Uou! Ela está bem nos pensamentos dele? Eu sou um pouco maior, né? Sim. O tempo vai fazer isso para você. Você está pronto para ver a cidade? Vamos nessa! É lá! Vamos rock and roll! Ela... Eu não sei por que eu disse isso. Tipo assim, Ela viu as emoções? A aura dele? Ela foi por mim. Ela foi pelaамиna do Brasil e a sua inscrição. Ela foi. A origem dajourdela. Aminha ao слышita ele. Leste! เจåuleu! Vívamos o印 préciso. Essa tem uma volta. Ela foi. Foi! Ela foi. Disapposão! É! Ah, que fofa, ela dando um abracinho, gente. Achei uma idosa simpática. Só que a mania de dar muito abraço. Eu não acho ruim, gente. Eu acho um pouco idosos simpáticos assim, sabe? Ah, que vibe. E o legal desse jogo é que ele tem uma versão pra poder fazer live. Então eles retiram todas as músicas que tem copyright. Pra gente poder ouvir as músicas que eles colocaram. As músicas nesse estilo de jogo, traz atmosfera, traz sentimento. E a gente vai poder ter uma experiência mais profunda com algumas músicas no jogo. Muito legal. Ele já tá com problemas com a namorada? O que ele fez pra deixar ela brava? E aí, Riley? Nossa, como ela é linda! O que é que você fez? Ah, o que? É para a college entrevista. Nós já estávamos discutindo isso por dias. O que é que eu tenho uma resposta honesta? É sempre melhor para dar uma resposta honesta. E o que é a alternativa? Lying? Não... Lying, mais... ...estratégico, half-truthing. Como, eu trabalho muito bem, ou... ...eu save muito poucos. Ser sincera, ser malandra. Hum... Eu acho que eu escolheria ser... Ser malandra. Não vou ser sincero com o patrão, não. Dizendo a verdade só te leva tão longe. Oh, você ouve isso, Gabe? Eu não vou ser sincera com o patrão, não, gente. Oxe, eu quero emprego. Eu quero pagar minhas contas. Eu quero... Sei lá, sabe? Alex, me ajuda real quick. O que eu tenho para a Charlotte? As flores são a sua favorita. Mas eu vi online que a Lily of the Valley é ótima por dizer desculpa. O que você acha? O que você fez? É uma boa pergunta. O que exatamente você está me desculpando? Essa vez, talvez a sala de toalete? Lírio do Vale e girassói. Ah... Vai com girassóis, né? Que é o que ela gosta? Se a Charlotte gosta de flores, vá com as flores. É o que eu estava pensando. Eu concordo nesse aspecto. Que tal? Que tal? Que tal? É hora de xeretar a loja. Mandatório para qualquer jardim enchantado. Uma fadinha... Livros de jardinagem. Vamos ler aqui. Desvendando os saberes da terra, guiada por Marigan and Brown. O canteiro perfeito para suas flores, fazendo mágica de verdade no seu jardim. Que legal! Nossa, que linda essa loja, hein, gente? Um regador... Um gnomo. Um gnomo. Dá pra eu colocar óculos escuros no gnomo? Eu amo essas pequenas interações que o jogo deixa a gente fazer, sabe? Nossa, trabalhar numa floricultura deve ser muito vibe, né, se você curte a experiência. Eu espero que a Charlotte goste, né, das coisinhas mesmo, porque conseguem surgir emoções para ver o que tem vinculado. Eu pergunto quem eles são. Certo, certo? Sim. Estão seus pais? Não. Mas eles eram como uma família. Alistair e Ava Murphy. Nana trouxe o bairro deles antes de eu nascimento. A gente tá vendo as emoções dela? Se eu não entrar. Caramba! O que se eu entrar? Estou realmente pronta para deixar esse lugar? Se a Riley tá tão ansiosa para deixar essa cidade, eu acho que isso não pode ser tão ruim. O que se eu não entrar? Caramba! O que se eu entrar? É realmente as emoções a nossa habilidade? Eu realmente quero deixar esse lugar? A gente realmente tem habilidade de, tipo assim… Espero que meu advogado não derraia a sua vida toda. Eu tenho certeza que seja. Ah, pelo amor de Deus, né? A gente deu um conselho. Ela tomou a decisão de si mesma, de eu seguir ou não aquele conselho, gente. A gente não tem responsabilidade sobre a entrada dela ou não na faculdade. Porque ela queria resolver uma garota que acabou de conhecer, né? Vamos com calma, não é nossa responsabilidade também, gata. Que legal! Então, a gente consegue analisar o sentimento das pessoas e, pela aura de sentimentos delas, conseguir entender o que tá fazendo ela se sentir daquela forma? Cara, é um poder muito intenso, hein? É, vamos embora então. E a gente já olhou tudo o que podia olhar, por enquanto, aqui na loja, né? Bora meter o pé. Pronto. Obrigada. Até mais, Dry. Nossa, mas é belíssima essa moça, hein? Eita, que cidade linda, gente. Imagina eu poder morar num lugar que você vê a montanha. Que lugar fofo. Eles estão se preparando pra algum evento de primavera? E aí, moço? Beleza? O que que é isso aí? Aqui estamos. Aviso. Wow. Good to know. Espera aí. Wow. Good to know. Cia mineradora Typhoon. Aviso de detonação. Detonação automática programada para domingo, 28 de abril de 2019. Horário às 21h. Horas, sirenes de alerta soarão antes da detonação em áreas dentro do alcance da explosão. Não entre na área de detonação. Tá bom. Mineradora não é uma boa coisa pra... Como posso dizer? Pra natureza. Mas, geralmente, traz muito dinheiro pra cidade. E é por isso que elas continuam existindo, né, gente? Passo 1. Aparecer as coisas com Charlotte. Passo 2. Alex e Charlotte se tornem melhores amigos e todo mundo está feliz por sempre. O Gabe está muito nervoso em fazer certeza que eu gostaria aqui. Que fofo. Ele está super nervoso. Ele está super nervoso. O que é que essa namorada bate nele, é? Se ele fizer assim pra gente, a gente tem que resgatar nosso irmão. Trata-me. Oh, hi there. Gabe's your brother, right? I'm Ethan. Oi, Ethan. Hi Ethan, I'm Alex. What's your eating? Ninth Warden. Oh, has she found the Scepter of Serenity yet? She's looking for the Scepter, but I think she'll need the Bangla vanishing to get to it. Que criança fofa! Ah, roxo, nervosismo, exatamente. Invisibilidade, meu poder favorito. Curto o anel de fogo, meu poder favorito. Eu queria me tornar invisível tão ruim quando eu era criança. Ainda eu faço, às vezes, para ser honesta. Você pode se livrar com qualquer coisa se você é invisível. E ninguém pode te impedir. É, perigoso, né? Se você gosta de cómics, eu posso te mostrar o que eu estou fazendo. Claro! Pô, ele é um artista, gente. Criando o seu próprio gibi? Mostra aí para a tia. Deixa eu ver. Isso é incrível, Ethan. Eu não posso esperar para ler. Não é muito seguro no local que tem explosões, né, gente? Não é muito seguro no local que tem explosões, né, gente? Eu não deveria ter contado isso. Ahm... Toma cuidado. Eu sei que nós só nos encontramos, mas... Seja cuidado lá, ok? Você não precisa se preocupar. Realmente. E... não estou sentindo o good vibe disso, gente. Não estou sentindo o good vibe disso. No local que tem explosões, que tem, tipo, avisos pela cidade toda, essas minas antigas não devem ser nada segura, porque deve ser uma explosão que vibra para todo lugar. Ixi! Oh, uau! Uau, que lugar lindo! Nossa, gente, pensar que locais como esse, onde você consegue encontrar música, CDs e tal, não existe mais, né? Na loja de discos. Eu acho que eu só fui na loja de discos quando eu era criança. Depois nunca mais eu achei uma. Quem é essa moça? Que está vibrando com a música. Alô? Oi, tudo bom, linda? Como você está? Oh, uau... Sanduíche de unicórnio, desfile de zumbi. Sanduíche de unicórnio. Ai, eu acho tão legal o vinil. Morro de vontade de um dia comprar uma máquina que lê vinil e comprar algumas coleções, sabe? Que voz linda que ela tem. Eita! É minha cabeça ou eu senti uma vibe, ela com ela olhando pra Alex, gente? Eita, eita, eita. Será que vamos ter um flirt? É? Desculpa, a porta está, na verdade, já se abriu. O que é confuso, porque... É, obviamente, aberto. Espera. E o mão? Você, Alex? É eu? Oi, tudo bom? O Gabe está falando de você vir desde... só. Tamanho dos ombros desse homem! Tô curtindo! Um guia de aventureira para cantos de pássaros comuns? Diferente, né? Coisa de nerd, diferente! Um biólogo nerd, será? Ele é um policial florestal. Nossa, a namorada dele deu uma vitrola de presente aniversário? Que chique! Ela é uma namorada boa então! Não! Um... O que é? 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 Biner Coffee! Tão arrasando! TTC é demais! Já ouviu ao vivo! Ainda não! Mas, com certeza, vou ver se pintar a oportunidade! E aí, como estão as coisas? Alex, desculpa ter sumido. Tô muito pegado. Pegado? Deve ser, tipo assim, ocupado, né? É como você tá. As coisas estão meio estranhas no momento, mas resolvendo. Precisa de ajuda? Não, tudo bem, valeu. Alien, você gostaria de morar em Haven? Baralho! Baralho! Não, alien! Você não é um alien! Você é... Você alien! Corretor! Que telefone idiota! Alien! Tá acordada? E aí? Andou bebendo? Não! É meu estado natural. Responde a pergunta? Já pra cama! Era 10h43 da noite? Não, era dia de madrugada. E de manhã? Caralho! Ótimo! Mandei mensagem bêbado. Mas sério, a oferta tá de pé. Haven é legal. Oi! E aí? Já fez uns dias que você não me manda notícia. Tá tudo bem? Alex, por favor, me liga quando ler essa mensagem. Como você tá? Nossa, ela ficou um tempão sem responder ele. Tô bem. Aqui tem sido uma merda, mas já passei por coisa pior. Me avisa se precisar de qualquer coisa. Pode deixar. Não acredito que você vem, porra! No dia 4 do mês seguinte já. Nem eu. Obrigada mais uma vez por mandar a passagem. Salvou minha vida. imagina! Estamos animados pra te receber. Amanhã é um grande dia. Precisa de alguma coisa? Não, tô bem. Não tenho muita coisa pra levar, sabe? Irado. Ele mandou só um emojizinho. E aí? Falta uma hora pra eu chegar. Tô ansioso! Preparado. Ih, preparado. O ônibus acabou de parar. Ê, tô indo. A missão é que sai. Tô tão feliz. A fotinha que ele tirou com a namorada, que ele tirou aquele motocopuque. Ela não parecia estar tão feliz, mas não, hein, gente? Namorada mais... Namorado mais mexuruca do mundo. Oh! Você tava certa sobre girassóis. Tô achando que admitir que você tá certa que vai virar um hábito. Eu não vou me acostumar a ouvir. Aliás, te convidei pro MyBlock da nossa vizinhança. Dá uma olhada quando tiver. Beleza! MyBlock deve ser tipo um aplicativo? Doutora Lin. É tipo a nossa psicóloga? Alex, temos uma sessão marcada no meu consultório. Você vai conseguir comparecer? Alex. A casa de acolhimento mãos caridosas exige o comparecimento pontual às sessões marcadas com o psicólogo designado para manter a sua residência. Alex. Vamos combinar que essa foi a primeira pisada de bola. Desculpa, perdi a hora. Conforme nossa sessão de ontem, para pilotar a si do doutor doutor Levi Haunter. Deve ser tipo assim um livro, né? Beleza, obrigado. Espero que ajude. Só pra ver como você está. Como você está sentindo depois do que aconteceu? Heather, tá bem? Ela está machucada, o que é compreensível. Você não concorda? Mas ela não... Ela está chateada, o que é compreensível. Você não concorda? Mas ela não está machucada. Eu sinto muito. Alex, onde você está? As coisas sumiram. Você está com quem? Alex, por favor, entre em contato comigo. Ninguém sabe onde você está. Alex, eu sei que você está emocionalmente vulnerável no momento e gostaria de conversar com você antes de ir embora. Você já ajeitou suas coisas? Sim. Posso passar no seu quarto rapidamente? Sim. Boa sorte nesse novo capítulo da sua vida. Por favor, não esqueça que estou aqui se você precisar. Este contato foi bloqueado. Você não irá receber mais mensagens deste número. Caramba! Porque assim, parece que teve um período de tempo. Vocês viram que aquela mensagem que a gente leu no celular do irmão dela, que ele ficou mandando mensagem para ela? Alex, onde você está? Me manda mensagem e tal, que ela não respondia. Parece que ela foi para algum lugar, fez alguma coisa que ficou meio assim incomunicável e as pessoas ficaram preocupadas. Oi, Alex, aqui é a Chelsea. Muito obrigada por ter me ajudado com o Harley ontem à noite. Meu maxilar ainda está dolorido, mas estaria pior se você não tivesse interferido. Oi, Chelsea, espero que você esteja bem. A Harley é terrível, não se preocupa. Nem toda garota de orfanato é tão ruim. Se precisar de mim, manda mensagem. Coração, coração, coração. Ai, meu Deus, obrigada. Achei que não fosse ganhar nenhum presente de aniversário. O colar é lindo. Feliz aniversário que isso, comprei no camelo RSS. Os órfãos não podem ser muito exigentes, né? O que será que aconteceu com os pais deles, né, gente? Real oficial. Oi, Alex, desculpe incomodar. Você tem absorvente sobrando? A situação está crítica. Incomodou algum? Vê na gaveta da minha cabeceira? Acho que deixei alguns lá. Você continua sendo minha heroína. Obrigada. Coração, três do oito. Oi, Chelsea. Tenho uma coisa importante para contar e não queria esperar. No fim do mês, vou me mudar para o Colorado para morar com meu irmão. Deixar você aqui era o único ponto negativo desse plano. Sério, me desculpa. Mas qualquer coisa, você sabe que é só me ligar e mandar mensagem, tá? Parabéns. Não precisa pedir desculpas. Fico feliz por você. Podemos conversar no FEDES? Quero saber tudo. Vamos! Boa sorte. Vou sentir saudades. Vou sentir saudades. Não deixa ninguém te fazer bobeira, tá? Você é muito irada. A vida foi difícil nesses últimos anos, mas fico muito feliz de ter te conhecido. Eu também. Quem que é Bridget? Nem pense que você faz parte da nossa família, vaca. Quem que é ser Bridget? Quem que é ser escrota? Em 2016? Eita! Tá bem, então. É a Bridget falando? Você não vai ficar aqui. Pode voltar pro buraco de onde você saiu. O que será que seus pais vão dizer do seu comportamento? Eles não vão acreditar em você. Você tá me mandando mensagem, sua gênia. Eu tenho prova escrita. Vai se fuder. Será que era tipo... Eu sei que nos Estados Unidos tem muito dessa coisa da pessoa ir pra um lar temporário, né? onde ela fica numa família, onde tem pessoas que cuidam dela ao invés de ficar num orfanato. Aí, será que ela era filha dessa família que ela foi ficar? Essa Bridget parece uma escrota, né? É... 2013. Oi, é o Jenny. Pode me chamar de Charlie Cósmico, camarada. Com quem estou falando? Alex. A Stacy me deu seu número e ainda está vendendo? Apenas os que sabem se entregaram a verdadeira onda. Tá, deixa pra lá. Estava procurando droga? O que será que ela estava procurando? Isaac. Nossa, tem muita mensagem com o Isaac. desde 2017. Ah, é da loja de discos. Oi, Alex. Aqui é o Isaac da loja de discos. Valeu por me ensinar sobre a Briana. Oh! Eu! Sobre Briana Lalek. É... Oi, Alex. Aqui é o Isaac da loja de discos. Valeu por me ensinar sobre a Briana Lilac. O primeiro disco dela é ótimo. Foi muito legal te conhecer ontem. Acho que te deram o número errado. Ah, desculpa. Tô brincando, cara. É a Alex RS. Caramba, fiquei muito triste por um instante. Por que você fez isso comigo? Desculpa. É... Também achei legal te conhecer. Eu adoraria te levar pra tomar um café uma hora dessas. Tá me devendo uma... Tá me devendo uma pela sua piada cruel. Ha! Talvez fim de semana que vem? Ótimo. Falo contigo no sábado. Feliz dia das bruxas. Oi, Alex. Tá livre pra viver hoje à noite? Conheço um lugar no centro que serve uma sangria perfeita. Sério. Oi, Isaac. Desculpa a demora. Respondeu uma horinha e quarenta minutos depois. Não posso beber, mas talvez um café depois do almoço você pode tentar se redimir pelo seu gosto musical. Combinado. Já foi no Chaleira Prateada no fim da rua Washington? Ainda não. Às quinze? Te encontro lá. Foi muito divertido, Alex. Apesar do seu gosto questionável pra bebidas. Não tem nada de errado com chocolate quente. Concordo com ela. Oi, Alex. Quer beber alguma coisa hoje à noite? Tô doido pra ter umas aulas sobre cantores e compositores de Portland. Prepare-se pra uma palestra. Me liga depois do almoço. Que legal, Alex. Pelo visto, então, conhece bastante sobre música, hein? Pode deixar. E é isso, linda. Bebidas hoje à noite ou talvez só um balde de pipoca e um filminho? Por que não os dois? Eita, será que eles eram amigos ou tinha algo a mais? Gostei de te ver. Vamos começar com as bebidas lá pelas vintes? Beleza. Meio atrasado, mas feliz ano novo. Desculpa ter sumido. Tenho estado ocupado com a minha bolsa. Feliz ano novo. Não se preocupa. Posso te convidar pra sair hoje? Que tal um jantar completo com vinho, pão e tipo jantar mesmo? Jantar parece bom. Valeu, Isaac. vou dar uma glamourizada no visual. Tava na hora. Seu nível de glamour tem que chegar no meu. Bem, você ainda não viu meu glamour quando eu saio da cama. Talvez eu veja amanhã de manhã? Eita! Aí ela já mandou um calma lá, garotão. E ele rindo. Isaac, tá aí? Oi, Alex. Como vai? Será que posso dormir na sua casa hoje? Ah, hashtag viga de orfanato tá osso. Claro, vou pegar o vinho. Muito obrigada. Na real, não preciso de vinho. Tô bem acabada. Vou pegar por precaução. Me liga quando chegar. Alex, a noite passada foi incrível. Eu fiquei muito feliz de você ter vindo. Tá tudo bem? Oi? Oi, tá. A gente só pressou as coisas ontem. Podemos dar uma segurada no sexo por um tempo? O que rolou? Achei que você tivesse gostado. Eu só não estava com cabeça. É uma pena ouvir isso. Você estava me dando todos os sinais. Alex, eu achei que você estivesse interessada. Oi, Alex. Quer sair pra beber? Alex tá acordada? Quando ler essas mensagens me avisa. Alex, vamos beber eu pago. Alex. E aí, Isaac? Alex Chen, quanto tempo? Quanto tempo foi isso daqui? Nossa, foi de um ano pro outro. Quanto tempo? Pois é. Preciso de um lugar pra dormir de novo. Posso te subornar pra cerveja grátis? Você tem uma coisa bem melhor que cerveja e você sabe disso. Ai, que nojo, gente. Eu só preciso de um lugar pra dormir. E eu tenho isso e muito mais. Só vem. Esse contato foi bloqueado. Você não receberá mais mensagens deste número. Cara escroto do caramba, hein, gente? E aí, esse é seu número? Cassete. Cassete, Alex? Oi, Mari. Que bom ter notícia sua. Como você tá? Tudo bem. Desculpa perguntar, mas você tem um lugar pra eu dormir? Minha maravilhosa aptidão pra tomar decisões me botou enrascadas. Claro que sim. Nosso apê tem um sofá com o seu nome. Te ligo já já. Muito obrigada. Vou pagar com muito amor e carinho. Feliz Natal, Alex. Espero que esteja em um lugar quente. Oi, Mari. Pois é, tô pegando fogo. Feliz Natal. Você chegou a resolver com a senhora Stevens? Não. Ela é uma escrota. Acabei de voltar pro lar adotivo depois daquilo. Puta que pariu. Lamento muito, Alex. Você merece muito mais. Já adicionei ela à minha lista de não vou chorar se morrer. Oi, Mari. Comprei o último vinil que saiu do PTC. Eu troco ele por algumas noites do seu sofá. Oi, claro. Tô em casa. Valeu. Prometo que não vou fazer disso um hábito. Relaxa, garota. Alex, como você tá? Faz tempo que a gente não se fala. Oi, desculpa não vi a mensagem. Esses anos têm sido... Nossa, de um ano pro outro. Esses anos têm sido... Loucos, mas tamo aí, você. Um dia é de cada vez. Conheci um cara bem legal na loja. Já saímos algumas vezes. Que legal. Mas, legal. Fala pra ele não pisar na bola. Rindo. E aí, tô na sua área. Quer beber? Olá, tica. Começou. Já comecei. Partiu? KKKK. Peguei uma mesa no Alton's pra variar. Show. Tô indo. Oi, Mari. Meu desculpa. Posso dormir de novo? Decidi que preciso de um tempo do inferno conhecido como Mãos Caridosas. Alex, desculpa, mas é que tem uns amigos meus ficando aqui agora. Então, não rola. Pode ser semana que vem ou na outra? Tem problema não. Vou dar um jeito. Boa noite pra você também. Boa sorte. Se cuida. E aí, tudo bem? Você foi embora do bar correndo ontem à noite? Oi, Mari. Tá aí? Mari, não precisa ficar tímida. Já te vi pelada. Mari, por favor, manda mensagem. Eu só tava brincando sobre aquilo que eu falei semana passada. Não tem nada de estranho comigo, exceto aquela marca nascença. Tava bêbada. Foi só uma brincadeira. Mari, por favor, preciso que você, mais qualquer pessoa, não me trate com aberração. Ah, ela falou talvez sobre ver os sentimentos dela, né? Que merda, gente. Que cocô. Vamos procurar essa lista aí que falou. Agora a gente entende um pouquinho melhor sobre os pensamentos da Alex, né? Sobre o que ela passou. Ela tem um medo... Ela tem um medo a respeito das pessoas souberem dessa habilidade dela, né? A respeito de ela enxergar as emoções das pessoas. Feito na Polônia, em 1930, este clarinete pertenceu a Igor Sobisky, clarinetista, famoso e sobrevivente da Segunda Guerra Mundial. Ele e sua família se mudaram para Nova York em 1947, onde ele fundou a musical Sob, uma importante... uma importadora de instrumentos diferenciados no mundo todo. Igor, por fim, se aposentou em Heaven Springs e as generosas doações deles financiaram o KRCT, a emissora de rádio independente de Heaven até os dias de hoje. Uau, que legal! O que é isso aqui? Perpetual motion. Parece exaustante. Movimento... Eu acho que não há restos para o exaustante. Eita, estou já puxando aqui as emoções. O que é isso aqui? Gabe e eu costumam sonhar de cortar demos todos os dias como crianças. Há muito tempo desde que eu toquei. Uma bateria... É errado que a nota me faz me querer tocar mais? Tocar. Você está tentando morrer? Eu queria ver o que iria acontecer. Você é apenas o que está atrás de uma escravidão. Ei, sorte ou não. Eu poderia ter sabido que ela disse aqui. olhar para o Jimmy e o Zexter. Ela pode ser uma desgraça. Meio bagunceira? Ok, uma garota meio bagunceira. Bora procurar para os favoritos da equipe. Surpreende. Ok. Vamos ver se a gente encontra mais coisas por aqui. Olha a gatinha! Olha a listinha! Vamos mover ela com calma. Eu só vou... Ok, só brincando. Não quero essas caras. a gente tem que procurar agora o... Ah, é o calendário das coisas que eles precisam de fazer na loja. Livrinhos. eu fiz um relatório sobre Jane Eyre uma vez na escola. Eu adoro ver o livro um dia. Valkyrie. É um nome badass de bichinho. Valkyrie. Valkyrie é um nome legal. Eu não quero assustar ela. Ah, eu não gosto de assustar bichinho, não. Um quadro de avisos. Uma cidade pequena. Uma cidade pequena mesmo, né? Vamos ver se a gente acha um brinquedinho. Promoção direta do Túlio do Tempo da KRTT. Acerte o nome de 10 clássicos em qual é a música para ganhar uma TV de tela plana. Patrocínio Companhia Mineradora Typhoon. Vocês podem ver que a mineradora está, sim, em todas as partes. artes deste... Dessa cidade, né? Dumpstart acústico emo a capela? Emo a capela. vamos ver onde pode estar. Eu acho que pode estar nessa caixinha de metal, não? parece que um toy poderia viver aqui. O que se ele escuta para Smash Mouth? Espera por isso. Cover bands. Urgh. Versão cover. Caramba. Tem brinquedo na gaveta. Procura na gaveta. selene pode ser selene deon excelente deon selene deon é boa demais. a essencial selene deon Ela é um treinador canadiano Hum, nada Ué, onde vai estar? Talvez na bolsa de pedaço Ah, e nós temos um ganho Bora lá, brincar com o gatinho Oh, seu brinquedinho Ah, que coisa fofa Ah Ah Rack Mountain Nome do item reservado Gabe Chan Tiny Blue Buds Olha, ele reservou essa música Stephan, é, Pether Steph Nero Pethers Cass Groves Wild Air Jed Lucan The Guy With The Face Steph Great School Group Project Gabe Chan Kings Kings of Leon Então ele tem Kings of Leon And Tiny Blue Buds Tiny Blue Buds Oh, isso mesmo Opa Ah, essa daqui é a rede social do negócio Gabe Chan Bebida liberada hoje No Lanterna Negra Para comemorar a chegada da minha irmã Jed Lucan Qual é o seu problema, garoto? Bebida nada liberada Tarde demais Já tá na internet Ficar doida de graça Tente a sorte Confirmado Alex é fera Riley Riley Litt Que é tipo assim Ela é basicamente a filha da dona da floricultura Não confirmado Como ela ficou tão bem E você ficou tão Você É um lance da natureza de criação Meu Deus do céu Lembramos aos residentes Da mineratória Detonará hoje à noite Às 21 horas Por favor Certifique-se que não há Ocupar zonas de perigo designado Gente, a criança não foi lá A criança não foi lá no meio do mato Minha irmã está finalmente chegando na cidade amanhã Então espero que todos se comportem Vou adicionar ela ao MyBlock Assim que ela chegar Para todos falarem com ela Que emoção Maturuchin Ryan Sério? Sério mesmo? Amanhã? Ah, é o Guardinha, né? Que a gente está conversando aqui na loja Jason Pike Felicidade Cerveja por minha conta Hoje à noite Para comemorar Haven Springs Lembra A prefeitura está aceitando perguntas A respeito da abertura Do nosso segundo posto de mineração Da mineradora Typhon Caso você queira alguma informação Deixe um comentário Eleanor Que tipo de impacto Uma segunda mina teria no ambiente Agradecemos a pergunta Certamente falando sobre isso Mas posso falar sobre isso Também com prazer Mas duvido que o Typhon Ia gostar da minha resposta Angela Isso vai gerar mais trânsito na cidade? Meus filhos Vem andando da escola E aqueles caminhões grandes Me deixam nervosa Também quero saber Agradecemos Por comunicar a preocupação Brando We take care Eles vão criar um monte De novos empregos, certo? Já sabem quantos? Vou descobrir Eita, eita, eita Ó o Ethan Ethan, a última edição De Tynor lendário Caçador de Monstros Tá pronta Seth Ah, quanto posso colocar na loja? Vou levar ele Pra fazer cópias No final da semana Aê O Gamebit Pronto pra ser o trainer De verdade No LARP Do fim de semana Com certeza Vai ser épico Será que é tipo um jogo de RPG? Esse fim de semana Última chance Se inscrever Pra Canção da Montanha Um evento da LARP Em Denver Eu tô organizando Vai ser lindo Eita, Antônio Talvez meus filhos se interessem Mande o link Entre em contato Para um retrato da família Posso fazer fotografias Ou modelos vivos Como referência Para pintura Retratos de animais Outras artes disponíveis É um RPG ao vivo Então, Juliana Que legal Demais É demais Quando você pode fazer Uma das minhas duas filhas? Tem uma foto maravilhosa dela Quando quiser Obrigada, Angela Anderson Em uma das suas lindas esculturas Talvez um esquilo Um aplodit Um o quê? É um tipo um roedor Comumente chamado De castor das montanhas O que não condiz Com a realidade O que já Que já que eles não constroem Represas CDF Ai, que legal Ryan Se alguém precisar de ajuda No computador Estou avisando Sou muito boa em tecnologia Você pode ensinar Minha mãe a usar e-mail Claro Será que você pode vir na loja E depois das publicações Ela se tornou a teia Da cidade toda Oh, meu Deus Esse Jason Pike Muito obrigada A mineradora Typhon Pela doação De duas motocicletas De patrulha Road King Para polícia Podemos patrulhar As estradas Com mais velocidade De segurança Para a comunidade Nossa comunidade Vamos mantê-la segura Me deu saudade Dos meus dias de piloto Fica à vontade Para me prender Usando uma dessas Então O Jason Pike É um policial Aqui na cidade E a gente vê Que a mineradora Tá tipo Em todos os locais Dá presente Para policial Paga não sei o que Lá na loja de música Floricultura Letty No sábado A floricultura Comemora seu Trigésimo aniversário De serviço Comunidade Raven Venha tomar limonada E comer bolo Com a gente Parabéns vovó Não teria conseguido Sem você Nesses últimos anos Parabéns de volta Mal posso esperar Jair do Lucan Parece que eu já estou Conhecendo a cidade Só de ver aqui As redes sociais De todo mundo Aulas de parkour Fazendo boa política De boa vizinhança Para ficar bem na fita Aulas de parkour Alguém sabe Onde tem aulas de parkour Para o Ethan O pai dele mostrou O pai mostrou Para ele Quando estava em Arizona E agora o menino Não para de subir Nas paredes Literalmente Sei que tem um pico De parkour Em Golden Mas é uma caminhada E tanto Aceito qualquer sugestão Parkour movimento Em Ground Junction Belo achado E aí Aqui está o endereço Do hospital Oh meu Deus Só por precaução Oh meu pai Essa é uma comunidade Bem fechadinha Né gente Mão colada Em animal Empalhado Ajuda Oh meu Deus Que dó Ele foi pesquisar Como se fosse O Google Ai que dózinha E postou Nas redes sociais Sociedade de Passinheira de Heaven Springs Temos orgulho Temos orgulho De anunciar A competição De observação De pássaros Do ano A disputa Do pássaro De Heaven Springs Começa neste fim De semana A lista oficial De observações Ficará disponível No nosso site Meia noite De sábado Boa sorte Passinheiros Ashley Ashley McFarney Vamos ganhar Pontos extras Por observações Da mesma Space No ano Do passado Vai ter que fazer Mais que isso Para vencer Eita É uma cidade Pequena As pessoas Elas tem Parece ter uma Conexão forte Um com os outros Eles parecem Ter uma relação Bem Bem íntima Né Tipo assim Todo mundo Muito se conhece A Charlotte A Charlotte É a namorada Do 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 Gabe Que é o meu irmão E ela é a mãe Do garotinho Que eu já esqueci o nome Inclusive Obrigada a todos Que ajudaram No dia da doca Todas as nossas crianças Que ficarão mais livres Que é o Ita Tá bom então Né gente Ah tem aqui em cima Diário Ah Tem o nosso diário A Tessa Raiva Que bagunça Isabelle Sofrimento Ai meu Deus Essa raiva Amarga Ciumenta Um pouco Era o gosto De raiva Que bagunça A gente Tá conhecendo Melhor Sobre os sentimentos Alex A Alex A Alex Nossa, ele era Ousado mesmo Eita Parece que o sentimento das outras pessoas, quando é muito intenso, afeta a Alex, né? Intensamente Tipo, ela é muito empática, ela sente o sentimento do outro, né? Eu posso assistir o boost se você tem que sair daqui Ei, hold on a sec Are you serious? Você tem uma playlist, né? Eu acho que eu posso lidar Você é um salão Oh Oh, não tem chamadas de perna Eu vou estar lá, um seco Organizar uma LARP não deveria ser tão difícil Melhor agora Nossa, que macho lindo Que ódio Falando sobre pássaros Ele é muito fofo Ele parece um cachorro labrador Cabe, grandão, mas fofo Para a Avenida Que você nunca pode encontrar E esse cara Me manda as melhores Beiras Ei, por favor O Mac estava aqui antes E, uh Steph? Oi Alex, aqui é Steph Desculpa por ter corrido Que nem uma maluca Estou animada para te conhecer de verdade No Lanterna hoje à noite Eu também Ih, ele pareceu estar tão nervoso com essa Cara, gostei dele Ele parece ser gente boa Ele parece ser muito gente boa Estou gostando das pessoas da cidade Até o momento que a gente está conhecendo Gente Parece ser todas as pessoas legais E por que será que o Ethan está para cabisbaixo? Não, não está não Só está lendo hoje em mim Ei Uma semana para a LARP Você está orgulhosa? Hã, sim Ata boy Não, nós temos que falar Rádios na próxima É uma longa drive para Denver Estamos driving com Steph? Vamos ver Ela é uma GM Então ela tem que estar em Denver Muito bem É mesmo então É um joguinho de RPG Por que não? Esse menino vai se meter em penca, gente Nós confiamos nos outros Ele me diz coisas que ele nem diz a Char Ethan não disse o Gabe sobre ir para explorar a linha antiga Ele me confiou para manter o seu segredo Eu, ou eu, ou eu confiar o seu cover? Ai, gente Eu vou contar Eu posso estar errada Eu posso estar errada Mas eu vou contar A gente já reparou Que parece que vai ter uma explosão na cidade A gente sabe que não é seguro Eu vou contar Uh, eu acho que provavelmente Telle você algo Shoot Earlier, quando Ethan e eu Were talking Ele mencionou Exploring some old mine Oh, man Ele parece que ele sabia O que ele estava fazendo Mas eu pensava Você queria saber Ah, eu tinha que contar Eu não ia pegar esse segredo, não Criança é irresponsável, gente Criança não pensa Nas coisas direito Eu prefiro que ele fique bravo comigo Do que ele morra Aí eu vou ficar pior Já pensou Que desgraça Não, não Bom, gostei dessa introdução Do jogo, hein Então, isso é o que a cidade de Minnington Parece que Eu pensava que havia mais meninos E overalls Rurando Com sootos Em suas faces Exatamente O que eles minam aqui, hein Era de silva No dia E agora? Uranium They blow these big holes In the mountains And sell it off To nuclear power plants Oh Yeah We'll actually be able To hear a blast Later tonight It's pretty intense Sounds like it Look who it is Jed Hey, got someone I want you to meet Alex This is my buddy, Jed Yeah, you're Jed Will you listen To this horse His boss He means You on the Black Lantern For the last 12 years Or so It's good to meet you, Alex Heard a hell of a lot About you Oh Only bad stuff Mostly lies So good Oh, oui Your brother's full of shit You know What is this? He just about wet himself Waiting for you to get here And quasi Oh Did he manage to hold it in this time? Good for you, Gabe I like her Yeah, she's okay, I guess We're heading in You coming? In a minute Supposed to meet Eleanor To talk spring festival decorations Can he tell you about the festival yet? Not in detail? I'll fill you in later You do not want to get this guy started I'm loquacious God damn it It's charming Oh Before you leave Word of warning Max got that old bug up his ass again So I've heard Yeah So Just, you know Eyes open Anyway, you guys go so Alex, pleasure Um Um Prazer, Jed Um prazer em te conhecer So Spring festival equals mountain prom It's a lot cooler than it sounds Not possible I'm picturing some straight up wicker man shit Oh, you've been before E vamos conhecer O Lanterna Negra Que demais, gente Gostei Esse daqui vai ser nosso apartamento, né? Que é onde o irmão mora Ele mora na parte de cima do apartamento Ok Enorme Espaço enorme Que lindo Adora o ambiente assim Bem aberto Muito bacana Muito bacana Quando você disse que você tinha um lugar bom Eu estava picturing Small, mas Homem Bom, então Bem-vindo ao meu crib Mano, uma kitnet incrível And the best part is It's actually yours I'm mostly staying at Charlotte's now Wow I'm gonna see mail What exactly do you mean This is mine It's this thing where people have places They live We call them homes Oh I mean it I want you to have a fresh start here Ai, que irmão incrível I Thank you You got it Just promise me Don't throw too many kegers It end in surprise fires Sure thing É, a primeira vez que ela tem algo Que ela possa chamar de casa Né De lar É muito significativa É, é só You look a lot like how I imagine you'd be Yeah Do I look how you expected A barba me pegou de surpresa I honestly didn't expect you to have a beard Well, they didn't tell you When you move to Colorado You automatically get an amazing beard A pretentious knowledge of craft beers And a Subaru Funny I didn't get any of those things Don't worry I will stop at nothing To get you your very own Colorado welcome kit Good Because I actually got you something Wait What Ah Ah O presente Surpresa Wait, is this This is the album I requested I know I'm good I was going to get this for you Well, I got it for you first So I get the credit Legal Eles parecem ter uma boa relação Né Mesmo a distância Não Eles não perderam esse contato Próximo Que eles tem um com o outro Eu acho que isso é muito legal A gente não tá ouvindo a música Porque Obviamente Essa música deve ter copyright Então a gente não consegue ouvir Mas É legal a gente poder ver que Mesmo pela distância Pelo tempo Eles ainda tem um carinho Pelo outro Oh, não Stop that I can't It's too late Manda ver Oh, yeah Go get them, bro Lifetime of practice Ah, eles fingir como se eu estivesse numa banda É assim que se faz Se joga, gay Se joga, Alex Ah, que legal Um contato super Sabe Divertido Entre irmãos Se reconectando E música parece Ser algo muito importante Pra Alex, né A gente até viu No diário dela A respeito de notas musicais Relacionando aos sentimentos Das pessoas No próximo episódio A gente vai ler Um pouquinho melhor O diário dela Pra entender isso Opa Tem que bater na porta Poxa, quem é esse cara Tem que bater na porta Ei, Mac Can I help you? Something's wrong I read Riley's phone I know you've been meeting with her behind my back It's not what you think, Mac Well, good Because I thought you were fucking my girlfriend I promise you've got it all wrong Nossa, ela é muito dominada pelo sentimento, né? Que tabaca! Velho! O que diabos? O que diabos? O que diabos? Afinal dela! Afinal dela! Babaca! Não mexe com o meu irmão não, seu palhaço! Que fica no chão! Caramba! Você vai aprender a mexer com alguém do seu tamanho, seu idiota! Ai, caramba! Ixi, descontrolei um pouquinho, desculpa. Eu não... É tudo bem. Segue o teu rumo, vagabundo! Não, cara! Acabou de surrar meu irmão e eu sou psicopata? Seu lixo! Seu bunda mole! Ah, sai fora! Alex, ó... Você pode ter exagerado um pouquinho, mas... Eu tô do seu lado! Usou a raiva dele contra ele, arrasou! Eu tô... Eu tô do lado dela, gente! Tô 100% do lado da Alex! É, fica com vergonha mesmo, Gabe! É, fica com vergonha mesmo, Gabe! Segue o teu rumo e fica com vergonha, seu bunda mole! É, vai pro seu trabalho mesmo! Não tem vergonha! Fica apanhando aí como se fosse um saco de pancada! Corri! Fica mal não, Alex! Você não fez nada de errado, minha irmã! E eu vou te defender! Gente, vou estar finalizando esse primeiro episódio por aqui! Muitas emoções! E eu espero poder te encontrar no próximo episódio de Life is Strange! True Colors! Eu tô amando essa história! E eu espero que você também esteja! Lembra que você pode se inscrever, curtir e comentar o que você tá achando, além de se tornar membro do nosso canal, pra ajudarmos a continuar produzindo vídeos incríveis como esse. Como membros, que você pode se tornar por apenas R$ 1,99 ao mês, você recebe acesso antecipado aos vídeos, antes de ele se tornar público pra todo mundo, ver vídeos antigos meus, tem acesso às livestreams completas que a gente gravou essas gameplays, e muito mais! Obrigada por ter assistido até aqui! Dois beijos pra quem quiser! E até a próxima! Tchau, tchau!